Nesse vídeo vamos falar sobre o perfil do hipnoterapeuta e eu vou te ensinar três capacidades que fazem total diferença para essa profissão. E assista o vídeo até o final porque lá no final do vídeo eu vou te dar um bônus de conhecimento. Assim como todo profissional na área da saúde, nós hipnoterapeutas, terapeutas em geral, precisamos sempre nos manter em equilíbrio, fazer a nossa própria análise e elaborar as nossas problemáticas internas, ter uma boa energia, vitalidade, a fim de que a gente consiga ser pessoas humanas, né? Que possam acolher e ter paciência, porque geralmente as pessoas que buscam ajuda, elas precisam muito de atenção, de paciência, de serem ouvidas. E aí a importância destas três capacidades que quando a gente aplica, elas transformam o modo como a gente trabalha e até a nossa própria vida. Primeira capacidade é a de exercer empatia. Empatia não é o mesmo que simpatia. E empatia também não é você se colocar no lugar do outro porque não dá. Você é você e o outro é o outro. Então a empatia é a nossa capacidade de reconhecer no outro as dores, as dificuldades, assim como as virtudes e os potenciais. E como que nós reconhecemos no outro dores ou então virtudes? Trabalhando e identificando-as em nós mesmos. Quando você consegue identificar em você dores iguais ou similares ou virtudes e potenciais iguais ou similares, você vai se tornando cada vez mais empático. Ou seja, para que nós possamos exercer a empatia, precisamos sempre desenvolver autoconhecimento, que é a capacidade de reconhecer em nós mesmos virtudes ou dificuldades. E aí fica mais fácil de poder reconhecer no outro e conduzir essa pessoa a um processo de transformação. Então essa é a primeira capacidade, a capacidade de exercer empatia. A segunda capacidade é a de exercer acolhimento. Ou seja, de acolher a pessoa não apenas quando é uma pessoa fácil, um cliente que é de boas de você trabalhar, mas aprender também a acolher aqueles que são reconhecidos como clientes mais difíceis, mais sistemáticos, mais resistentes. E lá no tópico da empatia, quando a gente tem o exercimento da empatia, fica muito mais fácil para exercer acolhimento, dar colo. Essa pessoa, às vezes considerada difícil, muito comum é uma pessoa que já sente culpa, que já sente exclusão, como se não pertencesse, às vezes a própria família, um grupo. E quando ela vem para a terapia e o terapeuta a rejeita também, ou seja, não tem acolhimento, não tem empatia, isso claro que não vai causar um impacto positivo, pelo contrário, né? Daí a importância de nós, como terapeutas, estarmos em equilíbrio, estarmos bem, a fim de você poder ser empático e acolhedor. E isso vai levar a um grande processo de transformação, tanto para você, quanto, claro, para as pessoas que passam e que precisam de você. Agora, estas duas capacidades que nós trabalhamos, a da empatia e a do acolhimento, elas não acontecem sem a terceira capacidade. Podemos até dizer que a terceira é mais importante de todas. É a capacidade de lidar com as próprias angústias. Sim, todo terapeuta precisa lidar com as próprias angústias. Fazer terapia, se elaborar, ter autoconhecimento, mexer com seus conflitos, lidar, enfrentar os seus fantasmas. Claro, nós somos seres humanos, nós temos os nossos problemas pessoais, familiares, sociais e precisamos de ajuda. Quando você aprende a receber ajuda, você tem muito mais potencial para poder oferecer ajuda. Porque não existe como você dar ajuda se você não aceita receber ajuda. Às vezes, a gente vê pessoas que elas querem fazer por todo mundo. São até bons terapeutas. Fazem por tudo, fazem por todos, mas não aceitam receber ajudas. Acredite, se você é uma pessoa que só acha que deve doar aos outros, mas não aceita receber, acredite, você não está doando nada para ninguém. Porque você não tem como fazer uma coisa sem permitir que a outra também aconteça. Um exemplo, pense em temperatura. Concorda que quando a gente sobe a temperatura, ela vira calor. Quando a gente desce a temperatura, ela vira frio. Mas tanto o calor quanto o frio continuam sendo polaridades de uma coisa só, temperatura. É o mesmo em relação ao dar e ao receber. São apenas polaridades de uma coisa só. Ou seja, não tem como a gente prosperar, como a gente crescer, como a gente evoluir, quando a gente exclui uma das pontas. Então, para que você possa ser uma pessoa que ajuda, que transforma, também precisa receber ajuda, permitir-se ser transformado, transformada. E daí a importância de ter esta capacidade. A capacidade de lidar com as próprias angústias. E para você que viu o vídeo até aqui, a minha gratidão. E eu vou compartilhar com você um bônus prometido lá no começo do vídeo. E esse bônus é sobre um tripé, ou seja, três atributos que todo terapeuta, todo profissional de saúde necessita ter para ser um bom profissional. O primeiro atributo, conhecimento. Claro, você precisa ter conhecimento, fazer estudos constantes, se desenvolver, se atualizar. Porque quanto mais você se atualiza, quanto mais conhecimento você tem, mais facilmente você vai viver a sua própria vida e, claro, ajudar as pessoas a transformarem e a viverem a vida delas também. Então, o primeiro atributo, ter conhecimento. Segundo atributo, habilidades, desenvolver habilidades. Não basta ter conhecimento. Nós precisamos transformar esses conhecimentos em habilidades. Eu assisti um curso, por exemplo, e esse curso me chamou muito a atenção. Eu aprendi coisas bem legais. E agora que eu desenvolvo esse intelecto, eu vou me perguntar como eu coloco isso em prática. Como que eu transformo isso em ferramenta de ação. Então, uma vez que você adquiriu conhecimento, se pergunte, como eu posso colocar isso em prática? Como eu transformo isso em ferramenta de aplicação? E aí você vai adquirir habilidades. Terceiro e último atributo é atitude. Ter atitude. O que significa ter atitude? Significa o enfrentamento, o ir pra cima, o ter um alvo, ter um objetivo e avançar na direção deste objetivo. É o arquétipo do guerreiro. Então, quando você tem atitudes, quando você traz este arquétipo do guerreiro e mira num alvo e vai nesta direção, você vai desbravando. É o terapeuta empreendedor, por exemplo. Não significa ter uma empresa? Significa desbravar. Significa avançar. Significa ter a atitude para poder romper limites e constantemente fazer desse rompimento de limites o seu processo de transformação. Ou seja, quando você tem este tripé conhecimento, habilidades e atitude, claro que você vai ser um profissional que as pessoas vão querer passar com você, porque elas sabem que com você elas vão ter a transformação que ela busca, uma vez que você aplica as transformações em você mesmo. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe comentários sobre o que você achou destas três capacidades e o que você achou destes três atributos. Como que esta informação, ela chegou para você. Aliás, comente se você já tem uma destas capacidades, se você já tem um destes atributos e como que você aplica isso na sua carreira, seja como terapeuta ou, claro, na sua vida como um todo. Da minha parte, muito obrigado, muita luz, muito sucesso para você, para toda a sua vida e até o próximo vídeo. Valeu!